E aí pessoal, boa tarde, boa tarde a você que faz parte da família do canal GoldPot e boa tarde a você que porventura está chegando agora em nosso canal seja muito bem-vindo, meu nome é Flávio e será um prazer caminhar com você junto a tão sonhada liberdade financeira Galerinha, nós estamos aqui com um mega projeto no canal GoldPot PowerHash, isso mesmo, tem vídeo de apresentação, vídeo de prova de pagamento vídeo de como depositar, vídeo de como ativar para você garantir aí até 5% de rentabilidade diária, isso mesmo de segunda a segunda, 7 dias por semana, 30 dias por mês ou 365 dias por ano, você vai ter uma renda variável de até 5% ao dia O que eu quero mostrar para vocês hoje, eu já mostrei dashboard, já mostrei para vocês aqui como cadastrar o seu PIX, o que é importante dizer, galera, que você pode depositar via PIX você pode sacar via PIX e é tudo instantâneo e automático, surreal, né? o projeto, sim, para falar a verdade, o melhor projeto que eu vi redondinho funcionando até hoje porque não parou para atualização, a única coisa que está em atualização e acredito eu, deixa o seu GoldPot fechar esse Telegram, senão fica maluco, gente é mensagem o dia inteiro, então vamos lá a única coisa que está em atualização e tenho certeza que para melhor é o disparo de mensagem, galera, via WhatsApp, né? ele entrou numa atualização lá porque o projeto cresceu demais, galera cresceu muito, então eles têm que adequar o disparo de mensagens ou a forma, a quantidade de robôs disparando mensagem porque é muita gente, o projeto é um sucesso, já passou de mil cadastros, ok? já passou de mil cadastros, muita gente ganhando dinheiro você não pode ficar de fora, ok? então eles tiveram que atualizar o bote de mensagem mas as mensagens estão vindo aqui para o nosso e-mail de forma correta e tranquila e eu quero mostrar para vocês, eu tenho dois contratos, né? um contrato de mil dólares e um de vinte já tenho mil e vinte investido, correto? olha só como é o processo automático deles de disparo de mensagem aquele meu plano de vinte vem o rendimento separado do plano de mil então olha aí, vinte dólares rendeu três centavos mas um dólar e vinte e cinco do meu outro plano de mil, certo? então isso aqui é cada duas horas sempre chegando as mensagens então olha, um dólar e vinte e cinco aí vem a mensagem do pacote menorzinho, dois centavos e vem a mensagem do pacote maiorzinho, noventa e dois centavos aí vem a mensagem do pacote menorzinho e aí vem o pacote maiorzinho, olha aí, setenta e cinco centavos e é direto, é dinheiro chegando na nossa conta dinheiro e rentabilidade vinte e quatro horas por dia então hoje, no vídeo de hoje, apresentei PowerHash mostrei o sistema de disparo de mensagens diretamente pro seu e-mail espero que quando você se cadastrar se cadastre com um e-mail verdadeiro pra que você possa usufruir de todas as benfeitorias e facilidades do site link de cadastro pra você vir ganhar dinheiro na PowerHash junto com o Sr. Gold Pot está na descrição do vídeo vem com o Sr. Gold Pot, vem pra PowerHash ganhar dinheiro, muito dinheiro mudar de vida e ser muito feliz, galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal tchau tchau